Luka! Vamos começar. Pois vai, professor, aqui. Olha bem, olha bem, olha bem. Olha bem. Faz para mim, deixa eu ver. Não, olha lá, vai lá. Acho que isto vai correr, vai. Acho que isto tem que ser mal. Ora lá. Põe a cara aqui. Isso. Achas que é isso? Anda cá, faz-la outra vez. Faz-la outra vez. Ai, Catarina. Cara, me pera. Deixa-me ajudar. Fecha um bocadinho mais a boca. Vai lá ver o quê? Fecha um bocadinho mais a boca. Fecha um bocadinho mais a boca. Burtinho é para ver. Vai lá ver. Já viste? Está, assim acho que está mais ou menos. Eu já. Não. Cara, miserável também, não é? É o Trump a mandar beijinho? Não. Vai fazer beijinho? É um pouco umas caretas assim, tu vais começar de ver. Bom? Aguenta aí. Deixa-lá ver. Aguenta lá bem. Isso. Está. Está mais ou menos? Está. Se tu tivesse que fazer, repete lá a careta que ela fez agora. Pronto. Quem é destas pessoas que está ali? Ah, espera. Faz-lá outra vez. É cá ali dois que eu tenho decisa. Ah. Qual é que será? Estás indecisa? Estou. Tenho decisa entre o Jim Carrey cá em baixo ou o Cavaco. Qual é que será? Vou para o Jim Carrey. Jim Carrey? Será que era o Jim Carrey? Pedro. Não, era aqui o Cardacho. Bem, quem é que... Começou aqui. Quando é que se deu a careta? Começou aqui. Bem, a Catarina já veio aqui e tive que preparar. Então, malta. Isto estragou-se aqui para o meu estragou-se, mais ou menos. É verdade. Vamos à próxima. São só três. Vamos à próxima. Vamos dar um bocadinho ânimo a este jogo ao público. Vamos lá. Próxima. Aqui o Cardacho já não vai ser. Vamos lá para mim. Agora, há muitos torcidos. Exato. Do Pronto e do Pornal. Vou espreitar. Vou espreitar para ti. O azar, oi também? Um pouquinho. Bora. Cabeça de fora. Não consegui ver. Cabeça para fora. Calma. Ah, sim. Não queres? Olha lá para trás outra vez. Não queres? Acho que sim. Acho que sim. Deixa eu ver. Cara para fora. Eu vou apostar no Donald. Não, 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 não. É muito para si. É, não postei nada ainda. Aguenta a cara para ela ver. Foi indecisa outra vez. Tinha dedo ou não tinha dedo a apontar? Pois é, só caretas. Tiradas para ali. Como é que é? Há bocado de apostar-se no primeiro instinto, não é? Correu mal. Pois, mas também estava indecisa entre dois. Estou agora indecisa entre o Paulo Bento ou o Donald Trump. Hum, quem será? Pelos olhos eu vou dizer que é o Paulo Bento. É? Porque ela fez assim os olhos. Pois fez. Eu também reparei. Então vamos apostar no Paulo Bento. Pelos olhos. Estou a dizer isto. Paulo Bento será que era o Paulo Bento. É o Paulo Bento. Pronto. Muito bem. E depois já são teus. Muito bem. Muito bem. Muito bem.